Olá rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, vamos ver mais um episódio de Persona 5 Reels e nesse episódio vamos trabalhar um pouquinho mais as confidentias do Hiyoji, do Mishima e da Doutora, até porque a gente precisa esperar, é um mês novo, tá quase terminando a excepção do Madarami, tá quase vindo o nosso resultado de um sucesso ou não. Bem, mas antes de mais delas, vamos ao nosso pequeno ritual padrão, pega um vídeo no petisco, chama os amigos e bora se divertir, mas não se deixa queijão, caca e os corações, se não for inscrito, aproveita e se inscreve, bora lá. E vamos começar o nosso novo Meias. Eu precisava de algum tipo de desculpa para o quê? Por quê? Não, imagina. Eita. Notícias meio tipas, tipo, que não... Bem, aí a excepção do Madarami vai acontecer até 5, ou seja, faltam 4 dias. No fim dessa semana... Será que deu tudo certo? Será que deu tudo certo? Deu tudo certo. Certice. Certíssimos. Bem, então... Bem, o pólen vai estar bem ruim hoje. Também vai estar afetando o Mementos. Mas a gente não vai por Mementos. Mas não vamos por Mementos. A gente vai, como quando começou de coisa nova, bem. Como eu já falei no último vídeo, a gente vai precisar das seguintas personas. A gente vai precisar de uma persona de Faith, uma persona de Cariote, uma persona de Death, uma persona de Lovers, uma persona de Temperance, uma persona de Consular, uma persona de Justice, que é muito importante, e uma pessoa de Eerofant. Entendeu? Entendeu? Então, com essas personas todas bonitinhas, nós vamos ver agora os status... Nível 1, Death, é nível 5, Moon, nível 2, Sun, nível 1, Faith, nível 1, Consular, nível 2. É, vocês vão perguntar da persona de Temperance. A persona de Temperance, a gente não tem ainda. Quer dizer, a persona de Temperance a gente tem, a gente não tem ainda a Confidence 10, porque eu preciso muito, 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 muito de Guts, nível 3. Sim, só com o Guts, nível 3, a gente vai conseguir aí falar com a professora e conseguir a Covenant. Nossa, tô com Dexos na cabeça. Nossa, a Confidence dela. Bem, com tudo pronto, com tudo maravilhoso. Bem, Isis Hananah, Anasaki? Que bodega é essa? É da Shop, da Loja de Flores. Será que você pode trabalhar hoje? Ah, minha filha, não tava nessa. Nossa, não era bem o que eu queria hoje. Não, não era o que eu queria exatamente hoje. Vamos ver, nós temos que trabalhar em algumas Covenants. Oh, Covenants, Confidence. Nossa, eu vou ficar com o Covenant agora. Vou falar Coven. Coven. Oi, é você. É você quem eu quero. Você lembra daquele Yamalte que eu tava falando antes? Ah, o Mini Kamoshida? Sim. Bem, ele vai ser o novo conselheiro do time de corrida. E eu não posso... Não fala... Ele não dá mínima pra nada de esportes e tudo mais. Principalmente os estudantes. Então, eu ouvi um rumor que, aparentemente, ele... Eita. Ele se envolveu em problemas antes da escola com bebida. Eita. Bem, a gente pode tentar investigar alguma coisa. Qual os planos pra hoje? Você vai treinar comigo? Bem, com a Karyot. Atena Picaru. Sinto que nossa... Nossa Confidence não convenante. Pode... Merrolar. Se pode... Merrolar. Bora lá. É, realmente não é um... A gente não tem um bom lugar pra treino, né? Quer dizer... A gente... É, se a gente treinar junto com a Kumpala... O mesmo lugar que eles vão treinar. Então, a gente pode acabar se batendo... Por aí. Sim. Tropantes por aí. Se tem alguma ideia... Ahn... A gente pode treinar... Vamos ficar aqui? Não. Sobre o Proteina Lovers. Ahn... E também a gente pode treinar no... No meu lugar? Que lugar? Ah, na... Como fala? Onde ele tá morando. É um bom... É um bom, porque assim ele fica pagando, né? Bem... Já que eu vou acabar... Como fala... Eu vou acabar comendo sorvete... E... Clicando em videogame todo dia. Não. Isso é apenas o que vai acontecer. Você sabe. Não. Talvez a gente possa... Talvez a gente possa fazer o quê? Ihhh... Ferrou-se. Uou! Uou! Hum... O que que tá dando de merda? O que que vocês estão fazendo? Nós temos apenas algumas perguntas para o Naka... O Aka. Não é nada do seu... Não é nada do seu... Sua conta. Hum... Pera... Então o que que você vai perguntar para ele, então? Que os três... Estão em cima... De uma maneira covarde. Bem... O único covarde aqui é ele. Toda merda que o Comitida colocou na gente é culpa dele. Ele que tava falando os segredos daquele bastardo. Do time inteiro. O quê? O quê? Ah... Você... Não temos tempo para argumentar. Vocês deveram confiar nele. Eu acho que vocês deveram confiar nele. E parar de... Cozir-se. Uhum. Bem, nós estávamos treinando juntos. Ah... Bem, mas peraí. O time de... De corrida não já voltou? E vocês... Vocês não vão querer... Briga agora. Cale-se. Estou falando para você. Esse pedaço de merda nos vendeu. Vendeu pra quem? Como que você acha que o Comitida descobriu sobre o nosso... Sobre seus pais? Eita preula. Ele deve ter... Como fala? Ele deve ter fofocado. Hum... Peraí. Vixi. Bem, saia do caminho. Eu vou bater em vocês dois se for necessário. Até o cu. Um outro atrás de você que também senta a mão nos outros. Enfim. Bem, se você sente... Que vai se sentir melhor, então vai lá. Vamos. Você não quer, né? Confia em mim. Realmente é um sentimento muito ruim. Quando você olhar pra trás... E ver o que você fez. Olha. Mesmo que ele estivesse trabalhando com o Comitida, ele não tá agora, né? Tá todo mundo bem. Quer dizer, ele não tá bem agora. Aquele bastardo se foi. Então, tipo... Para a gente falar o nome dele. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Se foi... Nossa, parece gente... Como fala? Remediando... Quer dizer, relembrando de ex. Misericórdia. Misericórdia. Puta que pariu. Ele já se foi. Vamos. Simplesmente... Sigam. Que razão vocês têm de brigar? Porra nenhuma. Bem. Você não pode simplesmente manter as pessoas assim quando você vai tentar ir... Depois do nosso time. Bem. Eu não sei de nada. E eu não tava trabalhando com ele. Então, não importa o quanto você me bata, a minha resposta continua a mesma. Ah, é? Então, eu quero ver você provar. E a Malsh nos falou tudo sobre isso. Sabia. Sabia. Vamos lá, Taquete. Você deve tá fora... É... Só vamos sair daqui. É... Vai ser realmente ruim se alguém nos ver. Dando esse show aqui. Vixi. Você não é bem-vindo ao novo time de corrida. Melhor você se lembrar disso. Vixi. O outro já começou a fazer intriga, já. O Mini Kamoshida. Ah, você tá ok? Bem, que porra que acabou de acontecer. Apenas fique fora disso. Não tem nada a ver com você. Mas... Bem. Quando você bateu nele... Você realmente... Bateu por algo... Você tava batendo por todos nós. Acabou batendo em todos nós. Realmente acabou... Nossa. É, tenso. Acabou batendo em todos nós juntos. Acabou nos afundando em toda essa merda. Bem... Agora você deve tá se sentindo aliviado. Porque... Porque... Porque isso fez apenas ficar cada vez mais difícil. A vida ficava cada vez mais difícil pra gente. Por sua causa, a gente perdeu o único lugar que a gente tinha... Para... Para... Como fala? Desovar as nossas frustrações. O único lugar que a gente tinha um sentimento de pertencimento. E a tensão agora tá cada vez mais alta. Ixi. Você realmente acha que tá tudo bem agora? Ixi. Você ainda acha que tá tudo bem? E se foi eu que falou sobre o Carmochida sobre... Por Carmochida sobre seus pais? Ah... Bem... Se foi você que falou pra ele, você falou pra ele. Entendeu? Eu já superei toda essa coisa com os meus pais já, de qualquer maneira. E também... Eu percebi uma coisa. Bem... Posso ter mexido com ele no passado. Mas isso ficou no passado. E... Ficar remexendo isso não vai ajudar em nada. Eu só tenho que... Me focar em quem eu sou agora. E... Ser livre. Isso, meu filho. Vai pra outro esquema. Mas o que você tá falando? Livre? Ah... Ah... Pessoas não entendem. Ei. Não adianta. Você pegou o que eu tava tentando dizer? Absolutamente. Absolutamente. Ele é quem não tava fazendo nenhum sentido. Hum... Esse negócio do time de corrida ainda vai longe. Bem... Agora eu tô me sentindo tão livre. Eu gosto do combo. Eu me sinto agora. De... De falar com você. Ah... Você pode explicar isso? Hum... Eu não sei muito sobre explicar. Eu apenas me sinto livre. Hum... Bem... Eu acho que paramos de... Em ficar repetindo isso... Ah, meu Deus. Confident... Confident. Confident nível 6. Horace and Recovery. Uma chance de curar... Status de ailments infligidos. Sobre um membro da party. Hum... É aquilo que... Me salvou... Uma hora que eu tava precisando no meu. Agora vai... Vai poder ser colocado pra parte inteira. Bom saber... All right. Nova habilidade. Ué, essa habilidade é boa. A habilidade é muito boa. Bem. Isso foi bem engraçado. Divertido. É, mas o treinamento é cansativo. Então... Vamos sair daqui. Vamos pegar um pouquinho de... De Rami no caminho pra casa. Beleza. Você tá bom agora? Com toda essa bagunça do time de corrida... Eu tava certo sobre o meu... Como fala? Eu acho que eu tava certo sobre o meu sentimento. Coragem. E ele também... Ele pode ser meio... Estúpido algumas vezes. Mas ele vai manter a sua boca... Fechada. Mas é melhor ele manter a sua boca fechada... Pra ninguém bater nele. Ahn... Sounds like you are close... Just like you... Pera... Então... Ele deveria ter... Devolvido? Ahn... Sei lá? Descutei? Hum... Bem... Não era o que eu tava falando. Tipo, sem violência. Bem... Eu pensei que você queria dizer que seria o pacifista aqui. Uhum... Beleza. Mas enfim... Aquele bastardo do Yamalch... O nome daquele bastardo do Yamalch veio de novo agora. Eu juro. Tem alguma coisa de errada com ele. Tem. A gente vai ter uma ótima e divertida investigação. Uhum... Eu vou te falar se eu vou descobrir alguma coisa. Hum... Eu espero que ele vire uma quest do Mementos, pelo menos. Ah... Você está de volta. Bem... Eu assumo que todo mundo está curioso. Então eu vou mandar um update para vocês apenas em caso. Ele ainda está... Nossa... E também não falou nada. Nenhuma palavra. Desculpem por... Não ser capaz de providenciar nada que fosse sólido. Mas não é sua culpa. Não se preocupe sobre isso. E também... Junho já acabou agora, né? Já foi bem difícil. E também já foi bem difícil. E a exibição já vai acabar logo, logo. Bem... Pelo menos ele não está com sinais de um desligamento mental. Então... Eu acho que não tem ponto se a gente... Se ele, como fala... Não mudou o seu coração e continua com essa ação legal. Essa besteira. Bem... É mais ou menos o que aconteceu quando se derrotaram com a mexida? Sim. Basicamente. Sim. Ele não foi para a escola por um tempo. Hum... Bem... Por enquanto não temos nenhum progresso palpável. É... Aparecem apenas alguns alvos que a gente pode falar. Por enquanto nada. Hum... Alguma coisa de útil nesse chat? É apenas esperar. Não tem nada para a gente fazer. Ah... Você pegou aqui o negócio de soft armor. Eu não sei. Não sei. Não tem nada para a gente fazer. Você pode lavar também. Ah, tem... Não... o que que eu posso fazer você tem um você tem covenante para a gente poder e não não tem covenante e esse cara tipo esse cara que vão ficar só conversando aí já saíram hoje é quarta 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 geralmente deixa eu ver se quarta tem roupa é uma coisa que a gente compra o livro novo e olha tem knowledge e eu não sei o que vai ser para esse cara aqui e tem uma covenante para gente aquela não dá ainda mas tem a covenante me estima nossa o pólen tá realmente ruim hoje você tá bem eu a gente pode é mesmo a gente pode conversar com ele principalmente porque a gente já fez as caça com estes do mementos bem eu queria falar sobre o pedido tá tudo bem eu sou o seu representante gestor de imagem estratégica eu quero muito te ajudar se tem tempo hoje temos temos tempo a gente só não tem mais uma persona moon para dar um um power-up na relação mas não tem problema vamos lá eu tô bem vamos com o diner vamos e talvez a gente como fala não é como fala aí a gente pega já conversa com ele sobre as missões vamos ver né agora que você mencionou um achamos que nos encontrar com alguma pangirl hoje? Hã? Todos os ladrões devem ter supostamente uma lady especial, né? Misericórdia, eu nunca ouvi falar sobre isso, grande aí grande ideia Ah, grande ideia, vou me elogiar, sei lá Nossa Meu Deus Basicamente eu conheci uma garota legal no fansite Bem, vai ser divertido se encontrar ela pessoalmente Ah, isso me lembra Cuidado, vocês encontram de aplicativos de sites que são com essa pessoa, meu filho Cuidado Pelo menos uma parte do fandom Uhum Ahn, transpire bem, ok Olha Falha a verdade Nós somos partes do fandom Ah, são os usuários do fansite Tá bom Beleza Hum Deus, que cria tá tramando Ele nunca Ele nunca Ele nunca encontrou alguém online pessoalmente Nossa, minha filha É um perigo isso Você só se mete em confusão Misericórdia Fica em casa Joga um videogame Faz tricô Faz culinária Assiste vídeo de gato Assiste vídeo de limpeza de tapete Sei lá Uma chá Né Não sei se eu vou ser capaz disso Bem, mas eu fiz Muita pesquisa Uhum Meu Deus do céu Hum Nossa Parece que passou nosso tempo de conversa Olá, olá É aquele cara que você encontrou no... Que você conheceu no fansite É sobre o nosso encontro... Pera, você ainda tá em casa? Ah, tá E sobre o seu amigo? Ah, hum Bem, nós estamos esperando aqui Pera Um anúncio do trem? Puts A estação que elas iam vir Que as duas iam vir Tá totalmente fechada Puts Pera, eu não tô chamando você de mentira Ah, tá Ok Talvez outra hora Tomou o bolo Tomou o bolo Bem, parece que as duas aparentemente ficaram... Não, parece que elas aparentemente ficaram doentes Uhum E preferem ficar em casa Você tomou o bolo Bem, é Parece que ela realmente... É Você tomou o bolo Sinto muito Bem Eu tenho ficado tão ocupado com esses novos... Com os novos posts no fórum Que eu não tenho muito tempo de... Pensar Não é só culpa Não, não é só culpa Sociedade que é... Estranha Ruim Maligna Ok Eu tenho algumas informações boas pra gente Eu não vou te desapontar Sim Eu vou provar O quão úteis podem ser Os Phantom Thiefs Obrigado E nós gostamos disso Parece Me chama Parece Super, super motivado A gente vai aumentar o XP ganho por batalhas No... No... Agora ganho... Agora gostei Agora gostei Agora gostei Bem Eu achei que aquelas garotas Nunca foram Nunca fossem fazer algo assim Comigo Bem Se elas soubessem que eu sou Um amigo real dos... Que eu sou amigo dos reais Phantom Thiefs Mas enfim Ser um guardião da justiça não é fácil, né? Vamos lá Vamos 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 E não se preocupe com as calorias O bolo é invisível Inexistente Imaginário Apenas finge que você está comendo bolo Enfim Obrigado por arrastar você sem nenhuma razão Não Foi divertido Ficar olhando as pessoas passarem de um lado para o outro na rua Bem O que que você... Temos algo de opinião Beleza Bem É sempre melhor ver esse tipo de coisa pessoalmente, né? Hum... Vai fazer isso certo a próxima vez Really? É claro Claro Uhum Sinto da mesma maneira Beleza Eu não vou estar dizendo não Enfim Eu queria conhecer pessoas assim Beleza Bem Eu vou voltar à moderação Confia em mim E eu achando que a gente ia conversar sobre Alguma coisa de De missões que a gente fez lá É só ele querendo Apagar As chamas do orifício Eu quero perguntar uma coisa Lá vem Eu quero perguntar uma coisa pra você Por que ele mudou tudo? Foda-se Vai lá perguntar pra ele Bem, ele ganhou uma consciência? Não estou interessada Ganhou uma consciência Ah, essa é a sua hipótese? É ainda muito sábio Realmente é muito assim De repente Eu acredito que é natural pensar que alguma coisa deve ter causado Mas tá bem Mas tá bem Muito obrigado pela sua opinião valiosa Vou levar isso em consideração Vai pro inferno Chata do caramba Bem, então Tem mementos? Eu acho que não Tem uma coisa super especial Tem um lugar no fórum Você lembra daquele bully O Daisuke Tanakichi Que mudou o coração recentemente? Enfim Parece que ele voltou Parece que ele tava Como fala? Ele voltou aqui Alguém tava Alguém tava comandando ele E tava controlando ele Por todo esse tempo Parece que ele não tinha muita escolha A não ser Fazer o que aquele cara Tava mandando ele fazer Então alguém tá mandando ele Fazer as merdas Que ele tá fazendo Isso é realmente horrível Uma cadeia de comando aí A gente precisa chegar nesse topo É realmente inaceitável Bem Eu acho que você deve dar uma olhadinha Ela deve estar em algum lugar Da escola Nesse meio tempo Eu secretamente Fiz uma pesquisa também Hum Bem, mas pra gente ir atrás desse alvo A gente vai ter que pensar De um nome, né? Vamos ter que investigar a escola O Bully Bullies O Bully Bullies E eu tomando meu chá O Bully Bullies Bem, pra gente procurar então Essa bagaça Vou fazer o seguinte Eu vou começar do começo Eu vou lá na... Como fala? Eu vou lá no portão da escola Vou começar a procurar Gente, você sabe aquele alvo Que tava em Mementos? Aquele que era o mestre De todo Por trás de todo esse bullying Ele pode estar próximo A gente tem que reunir informação Então Eu vou começar a procurar A partir daqui Tem alguém falando por aqui? Não Tem duas pessoas falando ali Vamos lá Pelo amor de Deus Gente, vocês gostam de fofocar Não é por isso Pera Você tem certeza disso? Eu não posso imaginar Ele quer que eu Libere esse vídeo Que você roubou Não Apenas pare De me fazer Fazer isso com as pessoas Você precisa fazer isso você mesmo Você realmente quer que eu mostre isso Para os professores Outras palavras Estou farto de você Eu vou mostrar o seu filme Para todo mundo Eita Então Yoshimori Sakoda Tapes Tapes Nossa Pensei que era o nome dele Eu lembrei que só tem dois nomes É Tapes De Tapes Meio de Fitas Vai ser um grande hit Vai Você Me fez fazer isso Droga Ele é um grande idiota Fazendo isso A gente precisa fazer alguma coisa sobre Agora que a gente já sabe O alvo Já temos certeza que Todo mundo está Querendo essa missão Então dá para a gente Voltar lá no Esconderijo Beleza Então já mais uma missão Para a gente Acumular Aliás Tem uma máquina de venda Ah mesmo Tem uma máquina de venda Que eu nunca olhei Para essa máquina de venda Nossa Fiquei chateado Agora Eu nunca olhei para essa máquina De venda Nossa Chateado Muito chateado Enfim Vamos lá Eu já descobri isso O nome do cara Então a gente vai ter mais uma missão Do Mementos Depois Beleza Foi rápido Ainda bem Temos uma confident Onde? Backstreet Boys Vamos para lá É na clínica Ah É a doutora Espera aí Nossa É muito legal Que tipo O jogo Ele fica Com um negócio Meio amarelado E aí em lugares mais escuros Você consegue ver Tipo Está vendo Que você me citou Do vermelhinho O pólen caindo Nossa Deve ser horrível Viver num lugar desse Tipo Principalmente Pessoas como eu Que tem problema Crônico De alergias E etc Como são suas alergias Misericórdia Vamos lá Vamos para Desafios clínicos Estava realmente Ocupado Com os meus novos pacientes Mas Bem Já está tudo Tudo arrumado Compressiona Matador Gente Para quem não conhece Em Megami Tensei 3 O boss Tem um boss De fato Que eu acho que É o segundo boss O boss mesmo Não um mini boss Que é O matador Que o negócio É do capiroto Eu Primeira vez Que eu joguei Esse jogo Eu Xinguei Xinguei muito Enfim Então o que nós vamos fazer Vamos ser com ela Assim Vamos sair Quer dizer Não é sair É na salinha Lá fazer os exames Aquela Senhorinha De mais cedo Esquecer uma coisa Queria saber Se ela ainda está lá fora Nossa Que coisa aleatória Ah não Não é aleatória não Ela realmente foi lá para fora Pensei que a gente Ia passar a linha primeiro Oh minha querida Muito obrigado Estava bem na minha frente Então Oh minha querida Você não Você tem vergonha Eu não tenho Não Eu não sou Eu não sou Eu não sou tímida O meu vizinho Falou muita coisa De você Ele disse que a sua Como fala E os seus remédios Fizeram As pessoas Ficarem Melhores Melhores Até que aqueles Outros hospitais É meio esquisito Que um Que um médico Tão bom assim Esteja aqui Na cidade Bem eu vou te ver De novo depois Ah Aqui Mas o que foi isso Ah Bem Você parece popular Você parece perturbada Alguma coisa aconteceu Você está meio esquisita Minha filha Você está muito esquisita É Graças a você Como assim Tem muita gente Tem muito falatório Agora na cidade Sobre mim Porque eu comecei A cuidar Daquela garota Daquele Seu pai Nossa Aparentemente Eles estão falando Para todo mundo E eu posso fazer Medicamentos incríveis E etc Sou uma ótima médica Bem E agora eu tenho Um número de pacientes Tipo Aumentando Dramaticamente Eu não sei O que que Essas O que que Essas pessoas Estão pensando E eu estou tendo Uns pedidos Muito loucos Ontem Um paciente Pediu Um Algo Para parar De Suar Outro dia Um pedido Para um O que Para um Cara ficar mais gelado Nossa Tem até Tônicos Para pele E cabelo E tem uma Nossa Tem uma Que veio consultar Um gato Meu Deus Bem Eu não sou Esse tipo De Doutora Gênio Você está Se divertindo Mas você É um Gênio Você só Foi Tipo Assim Enganado Por um Filho Da Puta Não Isso tudo Interfere No meu Desenvolvimento Eu não Estou Interessado Em Eu só Estou Interessado Em Completar Meu Novo Remédio E Esse é Meu papel Como Uma Praga Eu não Posso Fazer Os Outros Tipes De Coisa Mas isso Cabe A você Você Não Está Sendo Honesta Mas isso Cabe A você Mas isso Cabe A você Tipo Você consegue Fazer As Coisa Sério Sério Bem Mas o Doutor Da Cidade Bem Será que Esse tipo De De Vida É possível Pra mim Agora Mas Será possível Uma Uma vez Mas e Agora Bem Ah Sobre os Testes Médicos Como eu estou Com muitos Pacientes E Isso Leva Então Vai começar A acontecer Que eu vou Ter uma Um tempo Maior Pra analisar Os dados Mas Enfim Então Talvez Vai ter Assim Então Provavelmente Os medicamentos Vão ser um pouquinho Mais fortes Né Então Eu tenho certeza Mas eu tenho certeza Que vai ficar ok É Vamos lá Né Death Deus Enquanto Nenhuma habilidade nova Vindo dela Por causa Que deve ser mais coisa Pra gente comprar Né Ah E aliás Aquela Parece que aquela Menina vai Como fala Vai se recuperar Totalmente O tratamento Tem sido Um pouco Forte pra ela Mas Agora ela tá conseguindo Respirar Muito mais fácil Bem Eu espero que ela Consiga Voltar pra escola Logo logo Tá vendo Você é incrível Por que você tá tão feliz Sobre Você tá feliz Sobre o novo desafio Médico Que eu vou lhe dar Então vamos lá Vamos Nos divertindo um pouco Vixe E Mais guts Mais guts E nada Do guts 3 Falta guts E kindness Né Preciso de guts E kindness O 3 Só falta esses dois Pra ir pro 3 De cada um Mas vamos conseguir Vamos que vamos Bem Meu pequeno porquinho De índia Como tá Como tá as coisas Por aí Eu sei que você Eu sei que vai ser Muito pra lidar Mas considerando A dosagem E o tempo De ativação Nós estamos quase Próximos É E você também Tá quase perto De terminar tudo Posso sentir Eu espero que você Consiga Aguentar Você está Você pode contar Comigo Eu acho que eu tô No meu limite Nada pra você Você pode contar Comigo Vamos lá Bem Já que você Tá tão assim Feliz sobre isso Talvez eu te dê Uma dose de tudo E veja o que acontece Ai Mas é isso Por hoje Enfim Vou ter que processar Esses dados O mais rápido possível Bem Me liga Se sentir Doente Ok Beleza Basicamente é um remédio Que ela está desenvolvendo Para aumentar a imunidade Muito bom Examinar a TV Vamos ver Se tem alguma coisinha Na TV hoje Eu tô Eu tô examinando Todo dia Tô examinando a planta Eu tô examinando a TV Vendo se tem Negócio de De palavra cruzada Tem coisa Pera aí Qual desses Statements É verdade Qual dessas frases É verdade Você vai ser julgado Oversee travel Prohibido Não Probation Officer Unidunidé Salamimigo Escudo por você Probation Officer Unpaid Olha Unidunidé Funcionou Eles não estão Recebendo salário Olha Coisa feia O pessoal tá condicionado Não tá recebendo salário Então são civis Voluntários Eles apenas são pagos O necessário Que eles precisam Nossa Mas tipo assim Eles sentem Um grande De reabilitação Viajar Entre os senos Não é proibido Beleza A gente já aprendeu um pouquinho De knowledge 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 Que a gente já tem Nível 3 Aliás Falando em goods Em goods Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho Convenente dele Convenente não Confidente dele Eu sei disso Mas Ela não tá Tão assim Importante Por enquanto Pra gente O que tá Mais importante É a gente Conseguir aumentar Esses status Pra vir A teacher também Então Big Bang Burger Que a gente vai aumentar De tudo Vamos lá Vamos Vamos aceitar o desafio Vamos Você tem certeza Que você pode terminar isso A coisa inteira Vamos lá Vai ser mais difícil Essa música é muito da hora Vamos lá Você foi movido Para o ranking Seconds mates Bem Esse é o nosso Seu próximo Vídeo Puta que pariu É maior Cacetada Esse é o Gravity Burger Ele Tão grande Que tem o seu próprio Campo de gravidade Nossa Não vai ser fácil Encaixar Lidar com ele Bem Agora então Você tem 30 minutos Meu Ele não tem só um Pro seu próprio Campo de gravidade Você vai sentir O poder da gravidade A cada mordida Caindo No seu estômago Acorde Não Não deu Nossa Sério Eu acho que não tinha Guts Suficiente Para aguentar Tudo isso Não Talvez a gente Precisa um pouquinho Mais de coragem Para conseguir Esse desafio Vai ser difícil Com Guts Com Guts Atual A gente não consegue Pegar esse desafio Mas a gente ganhou Um pouco mais De Guts E ranking 3 Finalmente Obrigado senhor Obrigado senhor Ranking 3 Em Guts Só falta a kindness Agora Eu já estou atrasado Em Guts Muito atrasado Em Guts Legal Malha essa coragem Malha malha Essa coragem É com as 3 Histórias avançadas E um hambúrguer Gigantesco E enorme Que a gente Não conseguiu comer A gente não tem Guts Suficiente ainda Para comer Quer dizer Agora temos Porque finalmente Veio O Guts 3 Ah Que bom E no próximo episódio Nós vamos continuar As nossas Historinhas Até o dia Que O nosso amigo Pintou Safado Resolver Confessar Seus crimes Mas isso Vou acabar Para os próximos episódios Eu espero vocês lá Então se gostaram Tchau que join É só clicar Colocar um comentário Falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante E se não for inscrito No canal Já para ver Se inscreve Ativa o sininho Para as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E até o próximo episódio